Olá pessoal, aqui é a Poliana do Pone Arts Prochê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vlog da minha semana produtiva das nossas sobras de barbate. Aqui está o meu tempo, aqui na minha cidade, olha como o céu está lindo. Estou aqui na feira meninas, onde eu trabalho com vendas de salgados. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é a minha barraquinha, assim começa o meu dia. E aqui está meu companheiro. Meninas, como nós estamos aí com o nosso desafio, eliminando sobras, renovando estoque, com essas sobras aqui de barbante, eu vou estar confeccionando um jogo de banheiro. Isso mesmo, um jogo de banheiro. Vou estar usando aqui essa sobra do preto, essa do cinza, e o branco eu já fiz aqui, comecei a fazer o miolinho. Vai ser um jogo de banheiro todo em square. Então eu vou trazer vocês juntamente comigo nesse vlog, para vocês estarem acompanhando como eu vou confeccionar esse jogo. Hoje é segunda-feira, eu vou ver se eu consigo fazer um vlog até o final de semana, para vocês verem as peças que eu vou estar produzindo com as nossas sobras. Bom, então fiquem aí comigo, logo, logo eu volto aqui para estar mostrando a continuidade do nosso jogo de banheiro. Olha pessoal, eu já fiz a parte branca, coloquei aqui duas voltas no cinza e vou contornar com o preto agora para estar fazendo os tapetinhos. Eu já fiz em algumas partes aqui, ainda sobrou bastante miolinho. Eu vou ver quantas peças eu vou conseguir fazer esse jogo de banheiro, tá? Aí eu vou contornar agora com o preto. Já eu volto para mostrar para vocês como está ficando. Olha pessoal, nosso tapetinho já está criando forma. Olha, contornei todo aqui no barbante preto. Aqui são as linhas do arremate, tá vendo? E já está dando forma ao nosso tapete. Então, isso gente, é para mostrar que nossas sobras dá realmente para fazer peças maravilhosas, tá? Não só aqueles tapetinhos de sobras. Bem pessoal, e esse foi o resultado das minhas sobras. Ó, ainda falta eu arrematar alguns fiozinhos, mas como eu tinha pouco barbante preto, eu consegui fazer o tapete da pia. Ó, eu fiz com 15 square, 3, 6, 9, 12, 15 square. Falta arrematar aqui alguns pontinhos ainda. Eu fiz a capa do vaso, ó. Com a telinha, né? Como tinha pouco barbante, eram as sobras, eu não fiz uma tela fechada. Eu fiz também, pessoal, esse porta papel higiênico, que eu fiquei encantada por ele, ó. Eu fiz essas franjinhas, para dar um charmezinho aqui nele. Aqui atrás eu fiz a telinha. E eu já comecei aqui com essa sobra também, que é um pouco maior. Eu comecei a fazer uma passadeira. Essa passadeira, pessoal, é a passadeira do tapete natalício. Eu já tenho a videoaula dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aí do tapete natalício, tá? Para vocês. Lá é um tapete pequeno, feito com 3 square. Essa passadeira eu estou fazendo com 7 square, tá? Quando eu finalizar ela, eu venho mostrar para vocês. E vou deixar também o link de onde eu fiz esse jogo de banheiro. Porque ele não é criação minha. Eu não me recordo aqui o nome da artesã, mas já tem ele aí no YouTube. Ela explica muito bem. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Por onde eu fiz. Só que lá é 4 peças. O meu não deu para completar as 4, porque eu estava utilizando as minhas sobras. Então, é isso. Esse vlog é para incentivar vocês, meninas, que dá para fazer peças maravilhosas com as sobras que vocês têm aí, tá bom? Não precisa ser necessariamente só aqueles tapetes coloridos lindos. Mas podem ser outras peças, tá bom? Então, vamos subir a nossa hashtag. Eliminando sobras, renovando o nosso estoque. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se gostou, comente aí embaixo. Se quer que eu continue fazendo esse tipo de trabalho, né? Que é o vlogzinho das peças. Pra mim, tá vindo aqui, tá mostrando pra vocês como que é o meu dia a dia no crochê. Tá bom, meninas? Deus abençoe todos vocês. Compartilhe aí quem gostou desse tipo de conteúdo. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nossa família tá crescendo pela honra e glória do Senhor. E não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Fiquem todos e todas com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vlog, se vocês quiserem. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.